De volta e para participar aqui desse nosso papo, eu quero trazer Raoni Rossetti, ele que é senhor da Melfra, já está aqui para falar com a gente. Raoni, muito bom dia para você, bom dia porque eu ainda não almocei, nem eu, nem o Alex André, então ainda é bom dia por aqui. Seja bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia por aqui também, obrigado pelo convite. Raoni, eu queria já trazer contigo essa repercussão aí, Campos Neto lá no Senado, né? A gente tem visto agora ali alguns senadores já partindo ali, perguntou, mas até agressivo, você pode dizer, dando boné, dizendo que ele tem que pedir para sair. Existe uma pressão muito grande do governo, declaradamente também ali de parte do Congresso, a gente viu aí o Pacheco vindo a público nessa segunda-feira para tentar fazer essa pressão aí de diminuição de queda nos juros, mas hoje aí está então o Campos Neto fazendo essas, passando por essa sabatina lá no Senado. Você acha que tem sido suficiente para mudar um pouco essa visão ali do Congresso, dessa cobrança do governo excessivamente, né? Pela redução da taxa de juros, ou você acredita que essa pressão só deve continuar aumentando e isso não vai mudar mesmo após essa sabatina? Bom, a pressão ela vai continuar, não vejo isso diminuir. Campos Neto, ele está no papel dele de defender a independência do Banco Central, mas ao mesmo tempo, como sabemos muito bem, existe todo um jogo de ego, todo um jogo de interesse por trás disso, né? Enquanto supostamente o Banco Central, ele precisa tomar decisões técnicas, o lado político, muitas vezes, quer prentar uma nova matéria na mídia. Então tem esse equilíbrio, né? Banco Central, ele precisa fazer algo de forma organizada, olhando para o médio e longo prazo, a política, ela quer ter algo bonito para contar para as pessoas. Ao mesmo tempo, R$13,75 é um valor bastante alto, né? Valor que não muda desde setembro do ano passado. Isso está afetando negativamente vários setores da economia. Ali para... Quando a gente olha para a curva de juros, um pouquinho ali para o final do ano, a partir de setembro, eu acredito que vai vir um corte, talvez bem pequenininho. Mas eu acho muito pouco provável que o ano de 2023 ele termine com a taxa de juros nesse patamar. Perfeito. Eu vou trazer o Alex André aqui para poder participar desse nosso papo. Ele também tem perguntas para você, viu, Raoni? Vamos repercutir um pouco mais aqui desse mercado? Alex André. Fala, Raoni. Tudo bem? Prazer falar contigo. E, Alex? Raoni, a gente estava acompanhando aqui o setor de construção civil, né? Eu sei que você é um grande conhecedor aí do setor e a gente tem essa discussão em relação ao FGTS, né? E essa votação aí que pode chegar ali uma remuneração do FGTS próximo à poupança e pode prejudicar também a Minha Casa Minha Vida. A Débora tinha visto também a MRV, outros setores, outras empresas do setor também da Minha Casa Minha Vida, né? Uma baixa renda caindo. Se eu puder explicar um pouquinho desse contexto em relação ao FGTS, né? Quais são os impactos, né? A gente sabe que tem a votação no meio do caminho, mas a gente sabe que não é de hoje, né? Já há vários anos que isso tentou, né? O cálculo do FGTS já tentou ser revisto, mas se puder linkar também não só o FGTS, mas também com esse programa Minha Casa Minha Vida, que muitos analistas têm colocado que isso pode ser até inviável, né? Caso isso seja colocado de pé, né? MRV, inclusive, que está liderando perdas agora, hein, gente? 5,14% nesse Ibovespa. Perfeito. E, Alex, eu vou aproveitar para linkar com a pergunta da Débora, né? Nós vemos hoje esse link a 13,75. Taxa de juros altíssima com uma medida para conter a inflação. 8% do salário dos trabalhadores é retido, de forma forçada ali no FGTS, montante que é corrigido a zero, né? Praticamente, se a gente levar a... Porque a terra está zerada desde 2017, se eu não estou enganado. Então, ao mesmo tempo, o brasileiro, ele precisa de mais recursos por conta dessa inflação mais alta, 8% que é retido não é remunerado. Então, parece ser coerente, olhando para o trabalhador, esse reajuste do saldo retido ali no FGTS. Por outro lado, mais dinheiro disponível para as pessoas via FGTS significa menos dinheiro para a União. Menos dinheiro para a União significa menos dinheiro disponível para programas como o programa habitacional. Então, é aquele ciclo onde eu ainda não tenho muita clareza se ele é positivo ou se ele é negativo. Tem menos recursos, logo, menos pessoas terão acesso àquilo, e o taxa de juros pode subir marginalmente ou de alguma forma relevante. Então, por conta disso, a minha primeira leitura, e que é o que o mercado está mostrando, é negativo. Isso pode acabar impactando também na temporada de resultados. Não sei se nessa especificamente, mas mudar um pouco desse cenário para os números das companhias do setor, principalmente essas que são astraladas, que acabam sendo beneficiadas com o programa de governo. Digo isso porque, pelas prévias operacionais, a gente tem visto pelo menos o número de vendas crescendo. Resultado, por exemplo, MRV, teve uma disparada de lançamentos no final do ano passado, isso resultou no aumento de vendas nesse primeiro, pelo menos na prévia operacional. Ou seja, mas com esse tipo de ação ali, trazendo um novo cenário do FGTS, isso pode começar a impactar também nos balanços da companhia nos próximos três? A União é muito cedo. Ô, Debra, eu posso só dar um adendo da sua pergunta? Por favor, por favor. Colocando que o FGTS é corrigido para o TR mais 3, se o Raul Nício estiver enganado aqui, TR mais 3 ao ano, e a poupança seria TR mais 0,5, meio por cento ao mês. Ou seja, se igualar isso, ou seja, o FGTS igual à poupança, a gente vai ter que ter um risco de repassar para o consumidor no financiamento. Aí muitos analistas já começam a colocar na conta, dizendo, ok, por outro lado, vai trazer um aumento, ou seja, isso não vai ter uma defasagem, você vai ter que acompanhar, mas a demanda também vai ser menor. Isso eu queria também trazer essa sensibilidade, porque o ambiente de juros mais altos, mesmo que os juros continuem mais competitivos, vis-à-vis um juros imobiliário, de home equity, que está, sei lá, batendo em 9%, pode ser até menor, mas mesmo assim isso pode diminuir, principalmente nas faixas mais baixas. Acho que isso pode ajudar bastante, o Raoni, o que você enxerga mesmo com os ministros votando, que não querem retroceder, mas colocar isso aqui para frente, mas, na minha opinião, não tem um cenário muito positivo em relação à demanda. Boa, Alex. Eu acho que o resultado do próximo trimestre não deve ser muito afetado, mas a partir de então, sim. E quais são as empresas que me vêm à mente? Direcional, MRV, Tenda, Ivem, Ezetec, Tecnisa, Gafisa. Então, imagino que sim, elas podem ter um efeito negativo. Agora, o ponto é, tem que esperar essa decisão ser tomada. Se o reajuste for desde 1999, aí é um efeito. E aí pode ser um pouco mais significativo, até por uma falta de recursos disponíveis para dar sequência no programa nos próximos semestres, né? Apesar de que dinheiro do Brasil acaba surgindo, né? Tem isso também, né, Alex? Basta imprimir. Tem uma máquina de impressão de dinheiro que ainda não chegou aqui, né? Mas vimos aí que os argentinos fizeram a mesma coisa, né? Não deu muito certo. Pois é, pois é. Então, o próximo trimestre não vejo muito efeito, mas como o mercado trabalha com expectativas, as ações já acabam corrigindo aí para o que o mercado está esperando. Raoni, Débora, só fazer um... Não, por favor, Gézi, dá tempo para mais uma última pergunta, Alex. Só uma coisinha rápida aqui. Se a gente estratificar os programas, a gente sabe que um e dois ali pode ser, talvez, não tão beneficiados, mas olhando ali para um programa ali na casa de quatro, né? Ou seja, para quem ganha um pouco mais, olhando para uma Cury, por exemplo, ou até mesmo uma, talvez, uma PLPL, né? Uma Plano e Plano, que tem até despontado, né, de outras construtoras falando até mesmo de rentabilidade do papel. Também tem uma questão ali, né, sobre um programa habitacional aqui do estado de São Paulo. Mas fora isso, a gente pode observar um cenário um pouco mais, vou dizer assim, um pouco diferente dentro do mesmo setor. Por exemplo, algumas que não podem ser tão prejudicadas assim, que estão numa faixa um pouco mais alta, que podem ser um pouco mais resilientes, ou você acredita que o efeito pode ser igual para todo mundo? Não digo precificação em Bolsa, que talvez o mercado pode bater em tudo, mas eu digo até nos valuations, né? Puxa, essa é aquela pergunta que é o detalhe do detalhe, né? Eu acho que vai ser um efeito meio padronizado ali para todas, Alex. É o tipo de detalhe que a gente pode colocar uma premissa para cá ou para lá, mas é o tipo de coisa que a gente tem que deixar... Muito objetivo, né? ...deixar acontecer. Pois é. Legal. Só para não deixar de comentar, já que a gente citou aqui a Argentina, gente, eu tinha visto ali algumas notícias. Primeiro ontem, aquela corretora, né, que se autorresponsabilizou pela difusão ali dos comentários, né, dizendo que eram fake news, não era bem, estava tudo acontecendo, mas a gente já viu ali, inclusive, o câmbio blue subindo, disparando, inclusive, no interior da Argentina, doleiros deixando de vender o dólar. Só para poder saber rapidamente a tua opinião, Raoni, você acredita que a gente pode realmente... é uma crise ali já sacramentada essa da Argentina? Qual tem sido a tua visão disso? Ou tem salvação? Argentina, salvação, né? A gente tem que ter esperança, né? Mas é impressionante como eles conseguem fazer uma sequência de coisas erradas ao mesmo tempo. Parece que existe um esforço grande para a construção de um filme de iniciativas erradas nas mais variadas áreas do país, né? Não digo só do governo, mas até na forma com a qual várias empresas do país estão se comportando. E é uma pena, porque há três anos eu estive na Argentina a passeio e é um país incrível, assim, na perspectiva de turismo. Só que quando a gente olha para a macroeconomia, olha para o funcionamento do país como um todo, é complicado. E que bom que, a meu ver, o Brasil está bem distante disso, né? Às vezes acontecem algumas comparações assim, mas acho que ainda tem um distanciamento bastante considerável. Perfeito. Raoni, seu recado final aí para os investidores, lembrando que a gente tem agenda ainda com IPCA 15, muita coisa pela frente, cenário político bem conturbado. Qual o teu recado aí que fica para os investidores nessa terça-feira? Será que esse IPCA ajuda a gente amanhã, Raoni, nessa bolsa? Pois é, meu recado é sempre muito parecido, né? Não fiquem operando notícias no curto prazo. Escolha empresas, defina o seu cenário de longo prazo, acompanhe o que está acontecendo, mas não fiquem tomando decisões com base em uma notícia ou outra. Isso só gera frustração, só gera ansiedade e no final a conta acaba sendo mais negativa do que positiva. Tem que ter calma, respirar e não entrar na ansiedade aí das notícias. Perfeito. Raoni Rossetti, seu da Melver, muito obrigado por a tua participação aqui conosco, sempre muito obrigado. Um forte abraço para você, para todo o time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.